Sejam bem-vindos ao Museu do Colono, uma casa com muita história. O casarão foi construído imobiliado no fim do século XIX. Nosso acervo é composto por aproximadamente 600 peças que pertenceram à família Rosmeister e outras que foram doadas pela comunidade. Dentre elas, cristais, porcelanas e opalinas. O imóvel consistia em um armazém em comércio no primeiro andar e a casa da família no andar de cima. Hoje então, sendo o Museu Casa em cima e recepção em galeria Alice Rosmeister embaixo. O assoalho, a fresca, as estruturas e entre outros permaneceram os mesmos da época, sendo apenas restaurados. Na casa residiu a família Rosmeister, do ano de 1877 a 1969, quando o doutor Luiz Rosmeister Júnior vendeu a casa para o estado, a fim de transformar o ambiente em um espaço público e cultural. E assim foi feito. O imóvel sofreu algumas modificações ao longo dos anos, com a finalidade de receber o público. E esse é um pouco do nosso espaço. Estamos localizados em Santa Leopoldina, no centro, na Avenida Presidente Vargas, número 1501. Venha nos visitar após a pandemia. Você e sua família serão muito bem recebidos. Vamos lá! Tchau.